Pessoal, tudo bem? Eu sou Elahor de Geografia. Estou aqui para dar uma dica final, uma palavra final com vocês sobre o Enem. Pensando em um contexto relevante, não só um tema, mas pensando em dois temas que se ligam. O início da Guerra Fria, pós-guerra, em 1949, a criação da OTAN, a Aliança do Atlântico Norte, o Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar entre os Estados Unidos, a Europa Ocidental, que depois se amplia ao longo da segunda metade do século XX, e depois da Guerra Fria, ela teve início em 1949, a OTAN. Estamos em 2019. Temos aí uma data cheia, uma efeméride, e isso é interessante você lembrar de uma data como essa. Então, a OTAN, em 1949, início da Guerra Fria, que de fato começa em 1947, com o discurso do Truman, no parlamento americano, classificando o comunismo, a União Soviética como inimigos. E, lá adiante, décadas à frente, como símbolo, quando rui a Guerra Fria, quando ela acaba, de fato, na prática, em 1989, também uma efeméride, também uma data cheia, a queda do Muro de Berlim, que dividia, lembrando, a cidade de Berlim, praticamente ao meio, a cidade de Berlim, que ficava na parte oriental da Alemanha, na Alemanha socialista, na Alemanha aliada da União Soviética, mas a cidade de Berlim era dividida entre capitalista e socialista, com um muro. O muro era o símbolo da Guerra Fria, o símbolo de separação da Alemanha entre socialismo e capitalismo. O muro rui, como símbolo da falência do sistema socialista soviético, da desfragmentação soviética, em 1989, também uma data cheia. Ok? Lembrem desses dois temas, associem Guerra Fria e o final da Guerra Fria, façam uma boa prova, um abraço, tudo de bom, pessoal!